Fala pessoal, e aí? Lembram do vídeo anterior que eu divulguei os passeios para outubro e novembro? Então, estamos indo num dos passeios que é o segundo Motobals, que acontece ali próximo à região de Campo Largo. A gente está saindo aqui do Poço Trevo, na região do SIC, e optamos em seguir por Araucária, por ser um trajeto um pouquinho mais longo, com umas paisagens bacanas. Então a gente vai fazer esse trajeto, beleza? Só tem que cuidar, que vocês vão ver ali em uns trechos da pista, que tem muito buraco, muito buraco mesmo. E com chuva se torna mais perigoso, mas até aqui, tempo seco. Na véspera, a gente perguntou para o pessoal se eles gostariam de manter o passeio. Eu torcendo para cancelar, mas um dos participantes falou, não, se tiver tempo firme a gente vai. Então nós fomos, estamos aí, acompanha um pouco desse trajeto. Olha que trajetinho bacana em meio à natureza, em meio à mata, show de bola. E olha que surpresa bacana, pessoal. O Marcinho estava aguardando o bonde passar só para dar um oi para a gente, porque ele tinha que trabalhar hoje cedo. Então a gente acabou seguindo em três motos, mas não quer dizer que ficamos só em três motos não, hein? Será que o pessoal foi para lá depois? Será que mais alguns amigos foram nos encontrar? Olha, acompanha o vídeo que vocês vão descobrir, beleza? Olha que região gostosa aqui, com uns retões bem longos, em meio à mata, em meio à plantação, algumas casas bem tradicionais. E aí, você viria morar aqui em Balsa Nova? Cara, eu viria. Achei muito top. Se algum dia eu conseguisse me aposentar, é uma opção legal, tá bom? Para você que está vendo o vídeo agora, ficou na dúvida se você ia ou não devido à chuva. E aí, está arrependido de não ter tirado a moto da garagem? Olha, tempo seco até lá. Vocês vão ver, mas acompanhem o vídeo até o final. E aí, pessoal, estamos chegando aqui, não sei se aqui é onde é a praça ou não, acho que é. Bom, tem uma moto ali, tem uma igreja, bonitinha aqui, né? Será que é aqui o evento? Afinal, Balsa Nova não deve ser uma cidade tão grande, né? Pode ser que seja aqui. De repente... Olha que bonita a igreja. Que legal. Olha, o pessoal ainda está preparando as coisas. Fala, pessoal. Olha a quantidade de corajosos. Todos anônimos. No total, quatro. Quatro? Cinco comigo. Cinco. Beleza? Mas lembra que eu falei que tem que se informar com o organizador sobre o evento? Ele falou, ok, vai ter o evento. Mas eu não perguntei o horário e qual era a programação. O evento começava mais próximo ao horário do almoço, pra receber o pessoal que vinha do motopasseio. Quando a gente chegou muito cedo, por volta de dez e meia, a gente pegou uma dica com ele de uma panificadora, e fomos lá tomar um cafezinho, aproveitar, escapar dessa garoinha, começou a cair, e jogar muita conversa fora. Cara, pensa no lugarzinho top. Foi muito bom. Uma panificadora ali, chamada Container. Container, cara, tortas, bolos deliciosos. E nisso, a galera já foi chegando. Marcinha e a Giane nos encontraram. O Patrick e a Mari também. Então a turma já foi aumentando. E dá-lhe que jogar a conversa fora e tirar sarro um do outro. Vejam algumas fotos. Ali teve um todinho todo enfeitado, um chantilly. Que coisa feia pro motoqueiro, né, pessoal? Ó, ficamos aí até por volta de onze, onze e dez. E dali, a gente já atravessou a rua e foi almeçar. Acabamos de tomar café, atravessamos a rua pro restaurante e dá-lhe comer de novo. Sinceramente, o que é? Ah, a estrutura tá legal aqui dos caras agora. Ah, nós chegando no evento. Olha que legal a estrutura do pessoal. Ah, tá bom. Ah, tá legal. Olha o carro. Que legal. Ah, a Giane. Ah, legal. Segundo moto balsa, pessoal. Olha aí. Andando com anéis. Espetinho de morango, crepe e churros. Com a certa opção aqui de lanche, a galera não desistiu, pessoal. Mesmo com a chuva, olha aí como é que tá. É bem legal, bem estruturado. Alguns doces, pastéis, a turma do Anônimos. Barraquinhas diversas. E a gente tá aqui na Praça da Cidade. Tá bom. Foda. Foda. Foda que tá bacana o dia. Ó, tem que vir preparado assim, por exemplo. Tá bom? Vem, vem. 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 Não minta, não minta. Vem, eu acho. Mas tá seco, pelo menos. Lá na Bahia, não tá mexendo. Não, mas tá seco. Aqui não tá molhando. Tá de boa. Maravilha. Ó, aquele é uma forma lá, velho. Eu achei que eu desisti, mas... Tá cortando sangue, né? Ou vai ou racha. Ó, impressionante. Surpreendeu. Ó, fiz Paulo. Tá torna. Ó, tripula, tájmiga, tá. Ó, foda, tá. Alí! Ká tá todo de bom. É! Ká tá alle 5x de chute. Sabe porINDTREJitta. Bom pessoal, a gente não veio do bônus, mas olha a quantidade de bastidores, que legal. Bastante bom a coisa da polícia. Tchau, tchau. 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 Tchau.